Fala galera, esse vídeo tá sem entrada porque realmente não deu tempo da gente fazer, foi um dia incrível assim, então foi muito corrido né, a gente só fez as fotos, fez alguns videozinhos e curtimos muito, então assim não teve tempo de fazer entrada de vídeo nem saída tá, mas eu vou deixar o que eu consegui registrar tá, desse dia maravilhoso. E assistam tá, depois vocês já sabem tá, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, toda semana tá tendo vídeo novo tá, e deixe sua sugestão aqui no comentário tá, o que você achou, se você pretende levar o seu doguinho no cinema, que eu recomendo porque assim, é uma experiência surreal única e eu tenho certeza que ele e você vai amar. Então só pra vocês não ficarem tão perdidos no vídeo, logo no começo a gente levou os dogs pra brincarem um pouquinho no espaço flash que tem ali dentro do shopping né, e conheci alguns seguidores também que foram lá ver os cachorros, E depois a gente foi dar uma volta no shopping como se fosse um flash mob mais tranquilo, então a gente tava meio que escoltada por segurança né, tava todo mundo de preto, lookzinho de chefe né, e secretário enfim, e aí a gente deu uma bela volta no shopping, foi maravilhoso assim, as pessoas viram todos os dogs reunidos e também tava um cachorrinho lá pra adoção, então ele foi bem mostrado né, justamente pra incentivar essa adoção. E aí depois disso né, vocês vão acompanhar no vídeo, a gente foi finalmente pro cinema, e assim, foi maravilhoso gente, sério, você tá achando mil, a sessão inteira, e o serviço que tem lá também tem uma, tipo uma bomboniere lá dentro mesmo, e os próprios funcionários eles levam pra você seu pedido e tudo mais, leva até a maquininha, pra você não precisar sair da sessão e não ter com quem deixar o seu dog né, então é maravilhoso, acompanha aí o vídeo, e vocês vão amar. Eu vou fingir que você gostou de mim E aí E aí E aí O céu, devagar, devagar Nossa, como é que tem corredor do menino no lugar? Não? Não Eu sempre passo para o lugar Dá para o lugar Do Berm'. E aí Corre, meu amigo Ou O que é isso? O que é isso? É a primeira vez que eu baixa no cinema, viu? Ah, não esquece a Lalanda. Boa noite, Lalanda. Boa noite, tio Tad. E ele nos processou? Não deixava ele em paz. Tudo o que o Tim fazia, Tad queria fazer. Sério? Deixa, mas vamos ele de Tad vai com as outras. Vem, Caputinho. Deixa eu pegar a frente. Espera aí. Masha? Dá beijo. Vem, 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 Vem.